Gente Carioca Um ator e produtor nos traz um tema muito importante O transplante de medula Encontramos numa noite dessas Na estreia do espetáculo Relato de professores Diretamente do teatro Glaucio Rocha Gente Carioca O brasileiro que faz sucesso em Paris, França Josias Duarte Vem para o Brasil e vem com um espetáculo De suma importância Está começando a pesquisar E a botar ele em cena Não é isso Josias Duarte, boa noite Você está no Gente Carioca Boa noite, boa noite a todos Como é que você é meio francês, meio brasileiro, como é que é isso? Então, eu nasci no Rio e com 15 anos Eu fui para a França, onde eu me naturalizei francês E estamos aqui Você trabalhou na carreira, né? Então, eu comecei a trabalhar rapidamente Eu era jogador de futebol, na verdade E aí eu comecei a trabalhar rapidamente Com a família Moschini E foi teatro, cinema Aí eu vim para cá em 2011 Por causa De um acidente O meu tio, ele teve Câncer no estômago E aí eu vim para cá Para ficar um tempo com ele E finalmente eu fiquei Você falou, falou de uma doença muito séria Muito grave, né? Você está trabalhando um espetáculo Que versa sobre isso Que tipo de espetáculo é esse? Então, é a história da Clara Uma jovem de 29 anos Que desacreditada pelos médicos Ela decide tirar a vida dela E quando Ela vai fazer isso Num cenário maravilhoso Que é o Mirante do Leblon Chega alguém Cheio de alegria Cheio de sonhos E propõe um sonho para ela Que é viver a vida E aí o seu espetáculo É positivo Ou cai na depressão? É um assunto que já é pesado Então as pessoas pensam Que no final Todo mundo vai se matar Mas não Na verdade O que a gente quer É Mesmo você passando Para um momento incerto Você tem a possibilidade E o dever De continuar vivendo De continuar sonhando E é um espetáculo Que leva a esperança Mesmo no momento Que você acha Que tudo acabou O transplante de medula Que você fala sobre isso Você teve algum parente Próximo com isso? Então Eu tive Depois que eu conheci O câncer Através do meu tio Eu vi que muita gente Ao meu redor Teve câncer Primo, tia Amigo de amigo Entende? A Clara Na verdade É um personagem real É uma amiga Que está Há 10 anos Lutando Contra isso E ela fez Todo tipo De tratamento Entende? E uma coisa Que eu acho louca É que O transplante de medula óssea É algo que não dói Mas que pode salvar uma vida A cada 100 mil Cadastros Uma pessoa No mundo É encontrada Compatível Então É algo que a gente pode Doar Realmente A gente pode Ajudar alguém De uma forma simples Você agora Vem primeiro com leituras Vai direto para o espetáculo Então Nesse momento A gente está Captando E a gente também Está pedindo A generosidade Do público Então a gente Lançou um crown found Benfeitoria.com Barra O doador de sonhos Quem quiser ajudar a gente E a gente está Fazendo várias leituras Agora no mês de setembro E outubro Para poder Incentivar as pessoas A ajudarem o projeto Para a gente fazer Esse espetáculo Que creio eu Vai poder salvar Muita gente Tem a data Hora e local Então dia 17 A gente vai fazer No Bossa Nova Que é em São Cristóvão Dia 30 A gente vai fazer No edital Da escola Hora de cultura De cultura Sucesso São quantos atores São dois atores E vários personagens Direção Direção por enquanto É minha mesmo Olha sucesso Porque é um assunto De suma importância Nossos telespectadores Ficarão bem ligados No seu espetáculo Gente que heróia Dá sorte Para quem está começando No Brasil também Muito obrigado Isso aí gente Muita esperança Muita alegria Sempre existe Ainda a possibilidade De sonhar Sempre existe A possibilidade De sonhar Esse é o lema Também de Gente carioca Gente carioca Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas Com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 Gente carioca